Lamentações capítulo 3 verso 19 ao 24 diz assim Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos Penso sempre nisso e fico abatido Mas a esperança volta quando penso no seguinte O amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs E como é grande a fidelidade do Senhor Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele Antes de falarmos alguma coisa, as palavras se formulam na nossa mente Para depois sair pelos nossos lábios E nós sabemos que a boca fala daquilo que o coração está cheio Por isso temos que encher a nossa mente com coisas positivas Com aquilo que nos leva a ter esperança e vida Você já percebeu que as lembranças ruins duram mais tempo do que as boas? Isso acontece porque nos acostumamos a revivê-las dia após dia Temos facilidade em guardar na memória o sofrimento por muito mais tempo do que a felicidade Trazendo uma angústia desnecessária sobre os nossos problemas Ou sobre as coisas que nos magoam em nossos relacionamentos Precisamos acostumar a nossa mente a armazenar coisas positivas Tudo o que sai da nossa boca também entra em nossos ouvidos e no das pessoas E essas palavras ecoam no fundo da nossa alma Produzindo alegria ou tristeza, paz ou angústia Tudo depende do que está na memória Deus não quer que tenhamos um espírito pesado e oprimido Se você tem se sentido sobrecarregado Experimente substituir seus pensamentos pelas bênçãos que você já recebeu do Senhor Quando entendemos e percebemos que podemos escolher o que pensamos e dizemos Nossa vida pode ser transformada Podemos e devemos aprender a escolher nossos pensamentos A resistir aos que são maus E a pensar naqueles que são bons Escolha trazer à memória aquilo que te dá esperança A confissão de coisas boas é suficiente para te deixar mais feliz Tenha fé Não na palavra dos homens, das pessoas, mas na palavra de Deus Você pode começar seu dia abençoando ou amaldiçoando A escolha é sempre sua Ninguém pode te fazer infeliz sem a sua permissão As pessoas podem lançar palavras terríveis sobre você Mas elas só vão surtir efeitos se você permitir que elas entrem na sua mente e no seu coração Provérbios capítulo 15 verso 4 diz que A língua serena é a árvore de vida Renove diariamente sua mente e suas atitudes Ter uma perspectiva positiva da vida e dizer palavras positivas São duas coisas que podemos adotar como estilo de vida Eu quero orar por você Pai, traga a nossa memória as coisas do alto, as promessas do Senhor Que o nosso coração seja renovado dia após dia Pela esperança que só o Senhor pode nos dar Que a nossa mente possa ser cheia de pensamentos positivos Renovadores e encorajadores Para que nós possamos crescer e dar frutos Eu oro em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Eu sou Edivaldo Oliveira Inscreva-se no canal Minuto com Deus E conheça mais mensagens que vão edificar sua vida Minuto com Deus Minuto com Deus Minuto com Deus Minuto com Deus